E também vamos ao nosso cientista, Nietzsche, o Antônio Figue, para falar sobre a lista de Janot. Não é a lista de Schindler, como tu mesmo disseste. É, a lista de Schindler todos iriam estar. Essa ninguém vai estar. Mas elas estão lá, né? 10 governadores. Que coisa, né? Você acredita que nós enfrentaremos a normalidade? Não, a gente está na normalidade. A normalidade do nosso país é essa. A loucura vira uma normalidade. É. Não, eu digo uma normalidade sem tanta corrupção. Não. Corrupção, antes de mais nada, corrupção é corromper algo. Romper com alguma coisa. E onde há lei, onde há regra, onde há sistema, sempre vai haver alguém tentando romper com alguma coisa. O que a gente tem que ter, leis claras, normas claras, para coibir ou punir essas situações. E isso aqui não está acontecendo ainda. O que a gente tem que ter, leis claras, normas claras, normas claras, normas claras, normas claras, normas claras. Não, mas anderfr kleinamente 1958. Mas, né? E o booze claras, qual é o que a nossa corrupção e chamada de e o... é aquele outro do... como é que é? São dois ou três candidatos que são presidenciáveis hoje, que não estão na grande mídia neste momento. Até porque, o que está acontecendo? Essas pessoas que são usuráveis, o Bolsonaro, eu acho que ele tem um alto índice de rejeição. Eu acho que o filho dele teria melhor chance do que ele, porque ele teve uma rejeição menor que o pai. Mas assim o alto índice é grande também. Não, a aceitação é muito boa. A aceitação... O problema é que tem um limite... O limite radical? Não, o problema é que tem um limite de crescimento. E aí, no segundo turno, tem dificuldade. Você não ouviu aí nas redes sociais? Sim, o problema é que a rede social não elege, né? Não, não, a união do Calhado e o Bolsonaro? Pois é. Quem seria o Cabeça, ele? Mas é uma chapa... Aí o seguinte, quem seria o Cabeça seria o Caiado. Por quê? Porque ele é senador. Não agia a pesquisa, a popularidade? Não importa. É, mas é senador. Um é senador e o outro é deputado federal. Mas seria uma boa chapa. Seria uma boa chapa. Porque eu acho que o Caiado... E o Lila, tem chance? Fie... Será que ele vai? Eu acho que... Eu acho que ele não foi preso ainda, e eu venho falando isso nas redes sociais. Eu acho que ele não foi preso ainda exatamente porque querem deixar ele réu até a última hora. Porque se ele for preso e for solto, ele é candidato. Eu acho que ele não tem chance de ganhar, mas o problema não é ele. O problema é uma terceira via que pode vir com condição de chegar ao poder... Mas o momento que vivemos... Uma rede de sustentabilidade... Na esquerda, na esquerda, se foi, né? Todo mundo é fora. É na Holanda, na França, nos Estados Unidos... Eles vão tentar, eles vão tentar, né? O que que na verdade a gente precisa, e eu vou explicar pela questão do STF. O STF que importa nessa questão. Se a direita entra agora, e a gente elege a direita, e coloca um presidente da direita no poder, a gente tem quatro ministros do STF, da direita, que vão equilibrar o nosso Judiciário Nacional. Agora, se entra alguém da esquerda, ou centro-esquerda, no poder atualmente, na próxima eleição, o que que vai acontecer? Vai manter o Supremo do mesmo jeito que está atualmente. Ou seja, com impunidades. Mas o Supremo, eu tenho uma posição muito forte sobre ele. Eu acho que quem tem que indicar os ministros é o próprio Judiciário. Eu também ouço. O próprio Judiciário. Eu concordo contigo. Eu defendo isso. E essas visitas, fazendo sua panelinha lá, tem que acabar. Só que a lei não vai mudar nesse meio tempo. Então, o que que nós precisamos fazer é eleger um presidente que seja de uma linha oposta, que está ali nesse momento, porque ele vai ter direito de eleger quatro ministros no próximo mandato. Então, a importância de eleger alguém de direita nessa próxima eleição, à presidência da república, é um motivo este. Não é nem, ah, eu gosto do Nuno, eu gosto do PT, eu gosto do fulano, do ciclano. Não. A questão é, nós podemos corrigir o Judiciário Nacional só elegendo o presidente de direita. Basta fazer isso. Perfeito. Produra, Antônio. Sensação. Fazem cumprimentos. Gostei da gravata toda, cumprimentos. Não sei, não. É, mas é muito bonito. Não, eu nunca vou te superar. Ah, eu acho bom. Nunca. Acho bom. O que eu sou gás? Tem limite. Ah, tem limite. Só teve um convidado, porque o Nuno chega até no ar. Pô, isso não chega a tanta brincadeira. Bem, vamos aos inigualados apoiadores, vamos falar dos 10 mil lados. Lançamento é 25 e promete seu sucesso. Tchau. Tchau.